Lá vida, minha procura, toda trama, lá vida O que o coração, com toda inspiração, achou de nomear Gritando alma, recriar cada momento belo Já vivido e irmãs, atravessar fronteiras do amanhecer E ao entardecer, olhar com calma então Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber Casa cheia de coragem e vida, tira mancha que há no meu ser Te quero ver, te quero ser Viaja nessa procura toda de me lapidar Neste momento agora de me recriar E me gratificar contigo sua alma, eu sei Casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz Onde se encontra o templo que inventa amor Anima o amor, onde se esquece a paz Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber Casa cheia de coragem e vida, todo afeto que há no meu ser Te quero ver, te quero ser Te quero ver, te quero ver, te quero ver Casa aberta onde mora o mestre, todo afeto que o nosso mundo ousa perceber Casa aberta onde mora o mestre, todo afeto que há no meu ser Te quero ver, te quero ver, te quero ver, te quero ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.